O Ministério da Cultura hoje, ele conversa não só com todo o Brasil, mas com a América Latina e a África como prioridade, mas com a Europa, com os países da Ásia. O Ministério da Cultura hoje tem um amplo diálogo com a sociedade, no sentido, vamos dizer, de que a cultura realmente é o elemento de transformação. A cultura hoje está no coração do conceito de desenvolvimento. E a Rio+, que vai acontecer agora, ela vai expressar muito isso. Nós estamos justamente colocando como um elemento fundamental, como uma contribuição, a colocação da cultura como o quarto pilar do desenvolvimento sustentável. O Ministério da Cultura hoje, e aí eu estou na Secretaria de Políticas Culturais, está implementando o Plano Nacional de Cultura. Pela primeira vez, a exemplo da educação e da saúde, estamos construindo um Plano Nacional de Cultura, com um cenário para a cultura para os próximos 10 anos, construído com participação da sociedade civil, de uma forma extraordinária, como nunca a gente teve no Brasil um programa de cultura. Então, o Plano Nacional de Cultura foi sancionado pelo presidente Lula no dia 10 de dezembro de 2010. Nós, esse ano, implementamos as 53 metas que vão reger esse cenário e todo o ministério vai estar se, vamos dizer, se parametrizando e se guiando por essas metas. E agora, nesse segundo ano, em 2012, nós vamos estar implementando os planos setoriais, que são das linguagens, entendeu? Que vão desde as linguagens artísticas tradicionais, mas passando por design, arquitetura, moda, cultura digital, arte digital. São 19 setoriais, para vocês terem uma ideia de como o leque da cultura se abriu. Vamos estar implementando os planos setoriais, que também se espelham nessas metas. Vamos estar implementando os planos municipais e os planos estaduais. Então, como vocês veem, esse conjunto de medidas vai dar uma organicidade para o projeto cultural e uma institucionalidade que vai permitir que essas políticas todas, elas se integrem, dialoguem e o município possa estar participando diretamente desse processo. Certamente, quando você fala de planos municipais de cultura, eles vão estar alinhados com os planos estaduais e com os planos federais, com o plano nacional. Então, isso tudo vai criar uma possibilidade real de uma construção sem esses desníveis que acontecem, esses espasmos de mudanças, quando as administrações municipais mudam, ou as estaduais, ou até mesmo os governos mudam, e de repente você tem uma descontinuidade. A partir de agora, o plano nacional de cultura vai garantir que essas políticas tenham a sua perenidade garantida. Então, isso tudo é um momento muito especial. Por outro lado, o programa Cultura Viva, que trata dos pontos de cultura, que também está muito próximo dos municípios, porque é justamente a iniciativa da sociedade civil, ele está sendo dinamizado. Nós esperamos ter, nesse cenário, entre as metas, nós esperamos ter, em 2020, 15 mil pontos de cultura. Hoje, nós temos 3 mil e tantos e, certamente, esperamos chegar em 2014 com quase 5 mil. Então, isso tudo, vamos dizer, eu acho que esse é um programa que eu acho que vai falar, tem os pontões, tem os pontinhos, que são os pontinhos, eu acho que isso, os candidatos podem estar se aproximando do Ministério. O nosso site tem toda uma riqueza de informações, eu acho que a gente vai estar podendo também estar, vamos dizer, transmitindo todas as informações. A Secretaria Nacional de Cultura do Partido vai estar muito atenta também. Então, tudo isso vai ser, vão ser bementos, porque eu acho que essa campanha, ela se reveste de um aspecto eminentemente cultural. Eu acho que é bom que os candidatos estejam muito atentos a isso. E cultural não no sentido só das artes, mais uma vez eu repito, no sentido realmente de que a cultura é esse elemento unificador, que cria identidade e que faz com que as pessoas se sintam presentes e identificadas no processo de construção da cidadania cultural. Então, também tem a Biblioteca Nacional que está desenvolvendo um programa do livro de leitura também muito importante. Eu acho que é importante vocês se aproximarem desse programa, que também tem tudo a ver com o projeto municipal de cultura. Eu acho que a criação de fóruns, o Sistema Nacional de Cultura está para ser aprovado no Congresso e ele vai dar operacionalidade justamente aos planos estaduais e municipais. O Ministério da Cultura vai estar dando assistência direta na construção desses planos. Isso faz parte das exigências legais da própria lei e vamos estar criando também um Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, onde cada município vai poder estar dando a sua contribuição no sentido de que a gente possa ter uma visão muito clara, muito, vamos dizer, rica de toda essa diversidade cultural que vai estar presente nesse sistema e que vai ser um balizador, inclusive, para as políticas públicas de cultura, não só a nível federal, mas estadual e municipal. Certamente, um dos projetos mais importantes desse Ministério, e aí a ministra Ana de Holanda deu ênfase a isso, é a criação de um projeto que vai se chamar Brasil Criativo, que está totalmente baseado, vamos dizer, na economia criativa e que tem uma interface com dez ministérios, sob a liderança do Ministério da Cultura. Ele vai começar a ser implementado esse ano e certamente será um dos programas de governo da presidenta Dilma, junto com o Brasil Maior e o Brasil Sem Miséria. Tudo indica que ele se constituirá no terceiro projeto. Há uma expectativa muito grande por parte da nossa querida presidenta, no sentido justamente de que os processos culturais hoje, eles podem ser geradores de emprego, podem ser também geradores de riquezas para o país. Então, eu acho que é muito importante vocês se apropriarem também do significado e, vamos dizer, e das metas e de como vai se desenvolver esse projeto Brasil Criativo. Mas hoje o Ministério da Cultura tem um projeto, um programa importantíssimo com o Ministério da Educação, voltado para a educação básica e trabalhando em 5 mil escolas com a inserção do currículo cultural nessas escolas. Então, isso também é muito importante vocês verem se a sua cidade foi contemplada e, certamente, esse projeto se ampliará. Então, como é que a cidade de vocês vai poder participar, vamos dizer, mais próximamente, desse projeto tão rico, tão importante, esse casamento entre cultura e educação. Eu acho que o convite maior é que vocês visitem o site do Ministério, www.cultura.gov.br, e procurem ver aquilo em que o seu município pode estar localizado. E podem contar, o Ministério da Cultura hoje, ele se relaciona com todo o país, então, todas as informações necessárias, elas poderão ser, vamos dizer, passadas a vocês. E eu acho que também a Secretaria Nacional de Cultura do Partido é uma referência importante no sentido também de estar orientando vocês com relação, vamos dizer, ao projeto de candidatura, de um projeto de governo de vocês. Então, mãos à obra e vamos lá, que a cultura sempre foi uma bandeira muito forte dentro desse partido e, certamente, vamos dizer, se a gente chegou onde a gente chegou, foi certamente porque o nosso querido presidente Lula sempre compreendeu que a cultura, ela ia muito além das linguagens artísticas e ela, para mim, o Lula é a definição clara do que é um homem de cultura, porque ele sempre soube abraçar, vamos dizer, essa visão desse Brasil diverso e governou para esse Brasil diverso. Ele sabia que só contemplando essa diversidade a gente ia poder ter realmente um Brasil que estivesse à altura, vamos dizer, daquilo que a gente sempre esperou que o Brasil pudesse ser. Bom, gente, eu sou companheiro Sérgio Momberto, sou ator, participei da fundação desse partido, tenho militado nesse partido durante todos esses anos, participei de todas as campanhas políticas, não só a nível federal, mas de quantas campanhas estaduais, de quantas campanhas municipais, quantos companheiros nossos eu tive o prazer de apoiar no parlamento, não só na Câmara Municipal, mas também nas câmaras estaduais, no Congresso, senadores, em suma. Eu sempre tive essa disponibilidade para estar participando das campanhas e estar contribuindo de alguma forma para essa construção. Aí eu acho que, aí também eu tenho uma longa carreira no teatro, na televisão, no cinema, acho que o papel mais importante que eu já fiz na minha vida foi o papel do doutor Vitor, que formou várias gerações e ela realiza essa ponte entre educação e cultura. De qualquer maneira, eu quero dizer também aos nossos candidatos que eu estou à disposição para gravar programas de apoio, de utilizar a minha imagem para apoiar, vamos dizer, as candidaturas de vocês. E eu espero que a gente se encontre muitas vezes ainda e certamente estarmos juntos nessas conquistas que eu tenho certeza que nós faremos nas próximas eleições. PT, saudações!